Relógio de alma. Isso aqui é hora de amor? Não, meu amor! O que que é isso aqui? Meu Deus! Meu Deus! Será que o Robson viu isso? Gente, meu Deus! Eu tenho que esconder isso aqui! Meu Deus, eu esconder isso aqui, cara! Ela esteve grávida, teve criança e a criança vai fazer dois anos! Mas, meu Deus, por que a criança não é do meu pai? O que é isso? Vou para você tudo. Tenho o santo. Meu Deus! Tchau, tchau! Lembra! Meu Deus, meu Deus! Ai, o que que é? Amor, sério, levanta, você não sabe o que que eu vi na sala. O que que foi? O que que foi? Quem é isso aqui? Calma, calma que eu vou te contar, calma. Quem é ela? Fala quem é ela. Amor, calma aí. Fala. Calma, calma. Eu tava lá na sala e eu escutei minha mãe dando umas risadas, falando com alguém, só que tipo assim, uma conversa meio estranha, eu não entendi muito bem. Eu não sei explicar, só que ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, ela falou exatamente assim, eles nem imaginam. Eu acho que ela tá escutando alguma coisa da gente. A gente não imagina o que? Eu não sei, é isso que eu quero descobrir. Vamos te... vai. Cadê ela? Ela tá aqui ainda? Não, ela acabou de sair, olha só. Vamos dar uma olhada lá no quarto dela, porque se ela tiver escutando alguma coisa... Não vou, não vou porque ela vai assistir esse vídeo, ela vai brigar comigo, vai me expulsar de casa, eu não vou. É, mas olha só, se a gente achar alguma coisa, ela não vai ter como brigar porque a gente vai ter descoberto tudo. Vamo, vem, vem amor. Vem, 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 vem. Fecha a porta, fecha a porta, boa, boa. Procura você, o quarto da sua mãe, você que tem que saber. Tá, mas é o quarto da minha mãe, mas se eu soubesse, eu não tava aqui pedindo sua ajuda pra procurar, né? Olha só, vamo olhar aqui, na verdade essa gaveta aqui é do meu pai, então acho que não vai ter nada aqui, senão acho que ele mesmo teria... Será que o meu pai sabe o que ela tá escondendo? Isso é uma questão também. Mas você não conseguiu perceber com quem que ela tava falando nesse telefone? Amor, eu não sei, ela tava dando risadinha, eu não sei se era uma amiga, eu não sei se era meu próprio pai, mas sei lá, eu achei muito suspeito esse negócio de... Eles nem imaginam ou sei lá o quê. E eu decidi investigar. E a gente vai descobrir tudo agora, porque olha só. Papel, papel de conta, coisa de médico... O que que... Minha mãe tem um cheque. É cheque especial? E é um cheque no nome da minha avó. Olha só! Por que que ela tem um cheque da minha avó aqui? Matheus, isso não importa, a gente tem que descobrir o que que a gente não sabe. Tá, vamos olhar no armário, me ajuda aqui, cara, você também vai ficar gravando. A mãe é sua, não é minha, você tem que agradecer que eu tô te ajudando, entendeu? Tem que agradecer... O que que ela gravou? Ela não deixa os produtos de beleza no banheiro, ela deixa aqui. É verdade, quando você pediu pra ela, ela falou que não tinha. Eu vou levar isso aqui pra lá e eu vou botar. Não vai levar, meu alô, você acaba? Isso aqui que ela tá escondendo, isso aqui que ela não quer que a gente saiba. Que eles nem imaginam o que tá aqui, ó. Calma aí. Aqui, vocês marcam cara pra caramba. Nossa, esse creme aqui é caríssimo, Giovanna. Só que aqui é Vitória Cifras. Vamos lá, a gente encerrou aqui, já descobriu o que que a gente... Ela tá escondendo a gente. Meu amor, é claro que não. Tu acha que se fosse um negócio de produtos de beleza, ela ia fazer esse suspense todo? Não ia, ela tá escondendo algo muito mais grave. Abençoada serinha. Serinha? Serinha de unha. Tesoura, sua mãe não tá escondendo nada, cara, tá viajando. Ih, tava lá assistindo meu negócio, veio me atrapalhar, tava lá. O menino descobriu que ele é o rei. Vou voltar pra lá. Ah, tudo bem. Olha só, a gente não procurou nessa parte aqui do armário. Que, na verdade... Só tem roupas? Mas pode estar embaixo das roupas. Segura aqui. Com certeza tem alguma coisa aqui. Embaixo... Uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate. Eu não tô... Matheus, ela tá escondendo as coisas da gente mesmo. Que isso? Eu tô falando... Eu tô falando, mas, cara, olha só. Ainda assim, eu acho que não é isso que ela tá escondendo. Porque se fosse, sei lá, a barra de chocolate, óbvio. Eu queria comer essa barra, mas... Por que que ela ia fazer esse suspense todo? Falando no telefone e tudo? Eu também acho que a sua mãe tá escondendo muitas coisas. É barra de chocolate, é produto de cabelo. O que a Machel tá escondendo da gente? A gente vai descobrir. Amor, você tá comendo a barra de chocolate? Me dá um pedaço aí também, né? Eu tenho direito. Não tolerarei. Vou roubar minha barra de chocolate. Gente, a Giovanna, ela... Eu não sei o que que tá acontecendo. Ela pegou a barra de chocolate aqui. Ela tá desistindo da... Você tá desistindo da investigação. A gente não olhou tudo ainda. Gente, mas eu só sentei pra descansar. Que negócio... Tudo tem... Ai, vídeo. Não sei o que. Levanta, crava, investiga. Deixa eu descansar. Uma folga. Eu não tenho direito a folga. Se ela não quer me ajudar, eu vou descobrir tudo sozinho. Essa casa deve estar com chupo dela. Fazer de obra. A outra crepe. Vai furar o dedo na agulha. Vai furar o dedo na... Por que que você não guarda um alicate? Estranho. Isso aqui. Um relógio. Eita, eita. Eita, amor. Por quê? Relógio é um dia ouro. Isso aqui é ouro de amor. Não, meu amor. O que que é isso aqui? Meu Deus. Meu Deus. Eu não tô acreditando. Ai, minha pressão. Ai, tô passando mal. Tô passando mal. Calma aí. Não, eu não vou aguentar uma criança nessa casa. Eu não vou aguentar. Pelo amor de Deus. Já basta você. Eu não aguento mais, não. Tô passando mal, não. Encerra esse vídeo. Acabou esse vídeo. Não quero saber. Calma aí. Calma aí. É muita informação pra eu raciocinar. Minha mãe tá grávida. Amor. É real. É real. Um teste real. Amor, olha só. A gente precisa ir atrás da sua mãe e descobrir o que... Meu Deus. Segura. Matheus. Matheus. Ué. Caramba. Ué. Essa porta toda aberta. Uma bagunça aqui nesse quarto, gente. Eu não deixei isso assim. Olha. Minha cama toda desarrumada. Matheus sabe que eu não gosto dessas coisas. Então, tu... Gente. Que isso? Que bagunça é essa? Meu Deus. Será que o Robson viu isso? Gente. Meu Deus. Eu tenho que esconder isso aqui. Meu Deus. Vou esconder isso aqui, cara. Meu Deus. Cara. Tudo bagunçado. Meu Deus. Meu Deus. Alô? Oi. Não. Não. Eu vou dar um pulir no shopping. É. Vou comprar umas roupinhas. É. Meu neném tá quase completando dois aninhos. Isso. Depois a gente se fala. Tá bom? Tá. Tchau. Meu Deus. Não entendi nada, minha Deus. Tudo baberto. Matheus não tá em casa. Amor. Amor. Giovanna. 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 Meu Deus. Giovanna. Oi. Você escutou isso? Eu escutei. Quem é o neném dela? Eu achei que o neném dela fosse você. Galera. Essa história tá muito estranha. Minha mãe falando que o neném dela... Calma aí. Falando que... Que o neném dela vai fazer dois anos. Então ela não só já teve a criança. Ela esteve grávida, teve a criança e a criança vai fazer dois anos. E a criança não é do meu pai. Ela falou que o meu pai não podia saber. Não pode... Matheus, isso aqui vai acabar com a família brasileira. Que isso? Amor, esse vídeo não vai poder por aí. Não vai poder por aí não. Não vai poder não. A gente tem que gravar isso aqui pra provar pro seu pai. Então, a gente vai mostrar isso aqui pra ela. Meu Deus, seu pai vai ficar tão triste. Amor, vamos logo. Ela já pediu o Uber. A gente tem que correr porque senão a gente não vai conseguir pegar ela. Vai, irmão. Pega a bolsa. Pega tudo. Galera, a gente seguiu esse carro aqui. Aparentemente é o Uber que minha mãe entrou. E ele veio parar aqui no shopping, né? Como ela disse que ela ia vir no shopping mesmo. Então agora vamos continuar seguindo pra ver onde isso vai dar. Porque tem alguma coisa estranha aí. E a gente vai descobrir quem é o pai dessa criança. A gente conseguiu seguir ela até aqui no shopping, mas o cara deixou ela no estacionamento e não tá vendo nada. Cadê? Abaixa, abaixa, abaixa. Bora, bora, bora. Tá, bora. Vem, 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 vem. Galera, a minha mãe veio aqui pra uma loja de roupas. E eu já percebi que ela tá vendo roupas de criança. Ela tá vendo roupa de menino. De menino. Ela falou que era o nenenzinho dela. Falou o nenenzinho. Amor, sério, isso tá muito estranho, cara. Mas eu tenho que saber que ela tem um irmão. Mas o irmão, quem é o pai dessa criança, amor? Vamos tentar chegar mais perto. Vem, vem, vem. Olha só. Ela tá olhando roupa, calça de neném. Olha só. Meu Deus, olha só. Eu acho que é melhor a gente não confrontar ela agora. Porque ela pode encontrar o pai da criança no shopping. Ai, a gente precisa de um... Caraca, eu já entendi tudo. Eu já entendi tudo. Ela teve o filho, mas o filho não fica com ela. Ela fica com o pai. Então ela tá comprando as coisas e o pai vai vir pegar. Vai ter tipo pensão. Ah, mas eu... Eu vou... Calma. Eu vou lá. Eu vou lá agora. Calma. Você tem que ficar calmo. A gente tem que ter calma. Porque senão a gente vai estragar tudo e não vai descobrir nada. Ela tá saindo. Vamos atrás dela, vem. Você viu que ela entrou naquela loja de brinquedos, cara? Ela deixaria o brinquedo dessa loja? Ela só comprava brinquedo pra mim nessa loja. Parece que temos um novo filho favorito, não é mesmo? Vem, amor. Ela tava nesses corredores aqui. Vai com cuidado. Calma. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Matheus, ela tá comprando aquelas colúcias da Disney, Matheus. Igual o seu quarto era. O meu quarto tinha um monte disso. Só que ela tirou. Ela jogou tudo fora porque eu era alérgico. E ela jogou fora. Eu acho que era o sonho dela. Ela adorava isso. Matheus. Olha só. Ela tá vendo um cachorrinho. A minha mãe nem gosta de cachorro. Amor, eu... Eu não queria te falar isso, mas... Você não é mais o filho favorito. Você não é mais filho único, Matheus. Você ficou 26 anos sendo filho único e agora acabou tudo. Ela vai levar o bichinho da Mônica pra ele. Amor. Calma, calma. Amor, você tem que aceitar essa criança. Ela faz parte de você. Parte da sua história. Por mais que você não saiba, mulher, da sua família. Sangue do seu sangue. Mas eu nem conheço. E o pior de tudo, a gente não sabe quem é o pai dessa criança. Matheus, olha só. A gente precisa ir pra casa. A gente precisa mostrar esse vídeo pra sua mãe, que são as provas. E a gente vai confrontar ela. A gente vai pra casa agora, então. E a gente vai esperar ela chegar. Tá. Vamos lá. Galera, a gente acabou chegando em casa primeiro que a minha mãe. O que é muito bom pra gente. E agora a gente vai ficar esperando ela chegar pra conseguir respostas, né? Sobre tudo isso que tá acontecendo. Porque eu, sinceramente, já nem sei mais o que pensar. Eu nem sei se é uma boa ideia continuar questionando isso. Eu, sinceramente, acho que era melhor deixar pra ela. Porque sua família pode terminar destruída no final desse vídeo. Você sabe, né? Olha só. Eu acho que ela tá subindo a escada. Olha só, Matheus, você precisa ser forte. Você precisa ficar calmo. Independente de qualquer coisa, eu tô aqui com você. Eu sou a sua família, tá bom? Tá. Fica calmo. Ué. Ué. Quem tá gravando? É. Por que que eu tô gravando, né, mãe? Ué. Quem foi? Senta aí. Porque a gente vai ter uma conversa. Nem agora. É, mãe. Chegou a hora de ababla mesmo. Ué. Por que que a gente não tá comendo minha barra de chocolate? Ué. A barra de chocolate que você escondeu? Eu escondi? É. No seu armário. E a gente achou. Tudo. Ah. Por isso que tava tudo mexido. É. É isso aí. Vai, vai. Eu quero respostas. O que que você tava fazendo na rua? Ué. Eu fui comprar uma roupa. Roupa? Roupa pra quê? Tu precisa chupar. Ah, Matheus. Deixa de palhaçada. Matheus, olha só. Eu acho que tá na hora de você questionar a verdade pra ela. Porque ela vai ficar dando desculpa. É verdade. Você tem que investigar ela assim, Matheus. Porque uma pessoa que esconde uma barra de chocolate dentro do guarda-roupa, ela é capaz de esconder qualquer coisa. É verdade. Qualquer coisa. Pergunta pra ela daquele negócio. Que eu quero ver ela mentir assim na sua cara. Na cara do filho único dela. É, mano. Por isso que eu cheguei em casa e tava minha roupa toda revirada, minhas coisas reviradas, tudo aberto. Eu não entendi. Foi nada. É, tudo revirado aberto. Inclusive o teste de gravidez que a gente achou na sua cama. Meu Deus. Menino. E você ainda teve a cara de falar que o meu pai não podia saber. O meu pai. Por que que meu pai não pode saber de quem é essa criança, mãe? O que que você fez? Menino, você... Ela ainda ri da sua cara. Ela ainda ri da sua cara. Matheus, você tá se metendo no assunto que nasceu. Um segredo da filha de uma amiga. Agora todo mundo vai saber. Filha, que desculpinha. Que desculpinha. E a roupinha que você foi comprar de criança, a gente viu que você foi comprar roupa de criança e por isso que a gente tá questionando. É pro Tauã, Matheus. Matheus, você tá desconfiando de mim. Meu Deus, esse segredo é da filha de uma amiga. E agora você... Quer dizer, eu não ia contar pro seu pai? Não ia contar pra ninguém? E você tá desconfiando de mim, Matheus? Me admiro você. É, filha da sua amiga, agora ela tá meio ferrada, né? Porque se a mãe dela estiver assistindo esse vídeo, ela... Parabéns, vambora. É, é. Porque esse vídeo vai rodar o Brasil agora que a gente... A gente não ia postar, né? Que isso aqui era uma prova pro meu pai, mas agora a gente vai... Desculpa aí, moça, dona moça. Desculpa aí. Parabéns pela criança. Matheus, que coisa você me colocar numa situação dessa, Matheus. Olha, eu tenho que rir. Ela ia contar... Ela vai contar a surpresa. Só que eu tava guardando esse segredo. E você fez... Eu me colocando nessa situação, meu Deus do céu. É, é... Pois é. É... O importante é que a gente se divertiu, né? Foi legal. Investigar só. Adoro. Ai... Bom... A gente vai encerrar o vídeo. Um pouco de vergonha agora. Vamos encerrar o vídeo por aqui, porque já deu ruim pra menina aí, né? Acho que a gente acabou estragando a surpresa. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like. E não se esquece de se inscrever no canal, porque a gente tá rumo a 300 mil inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Tchau, tchau.